Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, videozinho hoje de um teste bem bacana, de uma configuração custo-benefício. Antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Também convido vocês pessoal a participar do canal de promoções do Telegram, onde sempre eu estou publicando aqui as melhores ofertas. Destacando para vocês aqui galera, promoção de placa-mãe X99 bem bacana que está rolando. A gente tem aqui a RS9 saindo a 184, a PR9 157 e temos aqui a MR9A, construção muito boa, saindo a 218 pessoal. A MR9A e a RS9 faz o Quad Channel e tem a PR9 que o único pecado dela é que ela não faz o Quad Channel, mas é uma excelente placa para quem quer pegar uma placa baratinha. Peguei uma também, aproveitei o preço e em breve eu trago o vídeo para vocês. E tem muita coisa aqui com preço acessível que você pode aproveitar, ok? Então se inscreva e fica lá para você não perder nenhuma oferta. E caso você não tenha um Telegram, você pode conferir também o link da aba Comunidade de Promoções do YouTube, onde eu também estou publicando aqui sempre as melhores ofertas, ok? Então rapaziada, hoje o teste vai ser com o Xeon 2680v4, 14 núcleos, 28 threads, processador bem bacana. Vou estar usando uma placa-mãe Kisley B5, ela é bem semelhante à PR9 ali, ok? Ela só faz o Quad Channel, né? E estou utilizando aqui 32GB de memória em Quad Channel, também baixei a latência para 14. E a placa de vídeo, placa custo-benefício aí RX 5600 XT. Plaquinha bem bacana aí, de 6GB. E também estou utilizando aqui o Resizable Bar para a gente sair mais desempenho da placa de vídeo, ok? Então eu vou fazer testes aqui em jogos pesados. E outro detalhe, pessoal, o processador hoje vai ser a placa de captura. Como assim é nóis? Eu vou estar gravando todas as gameplays com o 2680v4. Sim, ele pode ser uma placa de captura. Como ele é um processador de 14 núcleos, 28 threads, todas as gameplays vão ser gravadas com ele. Eu vou estar gravando em Full HD e com 70 mil de bitrate. Então, vocês vão ver aí como ele vai se comportar rodando o game e também fazendo a gravação. Então, confiram todos os testes dessa configuração e daqui a pouco eu volto com o feedback final. Primeiro game do teste, BF2042. Estamos rodando o game aqui em Full HD. Preset do baixo FOV 105. E aqui no BF tivemos uma média de 115 a 125 FPS. Estou usando ali o overlay da AMD para poder monitorar porque o BF não está funcionando com o MSI. Mas a gente está tendo ali a base entre 115 a 125 FPS. Está rodando muito bem e vocês veem que o 2680v4 está levando bem aqui no BF. Mesmo, como eu falei, eu estou utilizando ele para fazer a captura da gravação. É ele que está fazendo a captura. O processador está ali entre 60 a 70% de uso. Aliados vão apontar o objetivo Delta 1. Acabaram nossos recursos. Lutem para vencer. Próximo game, Warzone 3. Estamos rodando o game em Full HD. O preset está no preset do básico, que é o baixo do game. E o FOV está em 120. Aqui no Warzone tivemos uma média de 93 FPS. Uma média bem bacana. O desempenho está muito bom. E também, pessoal, eu resolvi testar aqui o FSR 3. Onde a gente teve uma média de 170 FPS. Então você tem esse recurso aí se você quiser usar. Mas mesmo sem usar, você já consegue atingir ali na casa dos 90 a 120 quadros ali. Dependendo da região que você estiver jogando. Mas dá para jogar tranquilamente. E é isso. Vamos partir para o próximo game. Próximo game, CS2. Estamos rodando o game aqui em Full HD. Preset do alto. E aqui no CS tivemos uma médiazinha de 145 FPS. Eu sei que muita gente vai perguntar. Ah, por que eu não coloco no baixo? Galera, a placa já está sobrando ali com o jogo no alto. Se colocar no baixo não vai fazer diferença nenhuma. É o que o 2680v4 consegue entregar. Entre 250 a 150, dependendo do local. Mesmo assim, está rodando muito bem aí. E é isso. Vamos partir para o próximo game. Próximo game, God of War. Vamos rodando o game aqui em Full HD. E o preset está ali personalizado. As texturas eu deixei no original. E o resto alto e ultra. Passando aí para vocês. E aqui no God of War tivemos uma média de 76 quadros. Então, está rodando bem acima dos 60. Tranquilo. Pequenos no máximo. Frame time está bacana. Está rodando muito bem o nosso godzão aí. E é isso. Vamos partir para o próximo game. Vamos lá. Próximo game, Resident Evil 4 Remake. Estamos rodando o game em Full HD. E o preset está quase tudo no alto. Somente as texturas ali que eu deixei em alta. 1 GB. Mas o resto, tudo que deu para ligar no máximo, eu liguei. E aqui no 4 Remake, pessoal, a gente teve uma média de 71 FPS. Então, está bem acima dos 60. Está rodando com uma excelente qualidade gráfica, como vocês podem ver. E, sem sombra de dúvidas, muito custo-benefício aqui esse kit. E é isso. Vamos partir para um próximo game. Próximo game, Resident Evil 4 Remake. Próximo game, The Last of Us. Só para vocês aí as configurações. Estamos rodando o game em Full HD. Full HD nativo. Podem ver. E o preset está no preset do médio. E aqui no The Last, pessoal, tivemos uma médiazinha aí de 58 FPS. Então, está rodando próximo dos 60 ali. Sem necessidade de a gente estar utilizando FSR, nem nada. Então, já dá para você zerar o game aí tranquilo, sem eu precisar do FSR. E o The Last aqui foi implementado o FSR 3. Eu resolvi testar para vocês aí também. E aqui com o FSR, a gente teve uma mediazinha aí de 110 FPS. Então, quem quiser utilizar o recurso, você pode estar utilizando. Na série 5000, está funcionando muito bem aqui. Vocês podem ver. Só não está tendo um bom desempenho na 580. Cheguei a fazer vídeo aqui no canal. Mas na série 5000 para cima, está rodando muito bem. E é isso. Vamos partir para um próximo game. Da sua mão. Muito bem. Próximo game, Lies of Pi. Estamos rodando um game aqui em HD, preset do máximo. E aqui no Lies, pessoal, tivemos uma mediazinha aí de 80 FPS. Então, tem nem o que comentar. Está rodando muito bem o game aí no preset do máximo. E rodando aí o fino. E é isso. Vamos partir para um próximo game. Tchau, tchau. Próximo e último game, Horizon Forbidden West. Estamos rodando um game aqui em Full HD, sem nenhum upscale Full HD nativo, preset do médio. E aqui no Horizon, pessoal, tivemos uma mediazinha aí de 62 FPS. Então, está rodando muito bem. Estou aqui enfrentando esse primeiro boss. E vocês estão vendo aí que está rodando muito bem. Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho jogando ali já na área de mundo aberto. Então, vou deixar vocês aí com um pouco de gameplay um pouco mais extensa, né? Para vocês verem. Afinal, é um jogo atual. E atual PC, né? Então, eu vou deixar vocês aí com um pouco mais de gameplay. Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho do mundo aberto, ok? Então, me aguardem aí que já já volto. Nossa, ele escapou! Preciso abatê-la rápido. Com munição de opção. Talvez meu foco encontre alguma coisa que eu possa usar. Vamos ver o que isso faz. Quem é isso que achou? Sem munição. Não serve mais. Não serve mais. Não serve mais. Bom, pessoal. Voltei. Então, vocês conferiram todos os testes aí. Falando sobre o consumo, ficou na casa dos 380 watts ali no máximo. Mas uma fonte aí de 500 watts já dá e sobra para essa configuração tranquilo. Falando sobre a 5600 XT, é uma placa ainda muito forte. Vocês viram que rodou a maioria dos games aí Full HD. Qualidade alta, essa é do The Last, que é um jogo mal otimizado, mas o restante aí ela tancou full HD médio alto. É uma placa que você vai conseguir rodar os games de boa. E ela está com um preço bem acessível aqui no Brasil aí, né? Ela tem um desempenho ali semelhante a 2060 e ela está com um bom preço. E o 2680 V4 é um processador excelente. Vocês viram aí que eu gravei as gameplays em alta qualidade e jogando com ele. Em breve eu trago um vídeo aí como configurar aí o 2680 V4 para você fazer live ou também gravar as suas gameplays. Então, pessoal, ficou bem bacana. O 2680 V4 hoje ele custa em média R$130, é um preço bem justo. Pelo que ele entrega, rapaziada, ele entrega um nível de 5500. E a 5600 XT está com um preço bem excelente. Ela chegou no Brasil, o modelo da Veneda. Ela está saindo aqui a partir de R$819, cara. Então, nesse preço aqui no Brasil você vai comprar uma R$1650. Então, é uma placa ali que é bem forte e que você vai conseguir rodar os games aí. Inclusive, Horizon Forbidden West aí eu consegui rodar muito bem aí com a ótima qualidade gráfica. Vocês viram aí nos testes, ok? Então, os links vão estar na descrição, o restante no primeiro comentário fixado. Então, aproveita, pessoal, que o aniversário do AliExpress vai acabar dia 27, ok? À meia-noite. Então, praticamente, você tem aí um dia para poder efetuar a sua compra. Então, aproveita aí a oportunidade para você pegar hardware com preço acessível, ok? Porque evento igual esse agora, só no 11 do 11, beleza? E não esqueça de conferir as ofertas no canal de promoções, também na aba comunidade de promoções do YouTube. E também vou deixar para vocês os links aí, tanto descrição e primeiro comentário fixado, ok? Então é isso, pessoal. Vou indo nessa dúvida. Deixe nos comentários sempre que possível, respondo vocês. Uma ótima noite a todos e fui!